Olá pessoal, meu nome é Sebastião e hoje nós vamos aprender a fazer uma pizza com massa de pão. Uma receita super simples, dá pra você fazer em casa, quiser comer uma pizza, tá sem grana, tem pouca coisa na geladeira, então você pode fazer essa receita que vai ficar muito deliciosa. Do que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de pão de forma. Nesse caso eu vou estar usando um pão de forma sem casca, você pode encontrar no mercado ou você pode também fazer com pão de forma normal, só tirar a casquinha. Vamos precisar de molho de tomate, vamos também precisar de queijo mussarela, orégano e você pode colocar um tomate, você pode colocar salame ou você pode colocar bacon também se você tiver. Então eu coloquei aqui 4 pedacinhos de salame, pra essa receita ficar bem gostosa. Então como que a gente vai fazer essa pizza? A gente vai pegar uma travessa de vidro, que dê pra ir no forno. Vamos pegar o pão. Vamos colocar ele como primeira camada. Depois nós vamos colocar o molho de tomate. Vamos espalhar em cima ali do pão, até cobrir todo o pão de fora a fora. Depois nós vamos colocar a mussarela. Nesse caso eu fiz com queijo mussarela normal, a única diferença foi que eu piquei esse queijo. Então a gente espalha sobre toda a massa de pão ali. Depois nós vamos colocar o orégano, todo ali em cima do queijo. E por fim, vou colocar rodelas de salame. Pra fechar com chave de ouro. E agora nós vamos colocar no forno, cerca de 15, no máximo a 20 minutinhos. Até que o queijo derreta sobre todo o nosso pão. Então depois de 15 minutinhos, já está pronta a nossa pizza com massa de pão. Uma receita super fácil, super rápida, que vai salvar o seu lanchinho da noite. Então, você gostou desse vídeo? Então clica no like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Até a próxima!